Galera, se liga, o Bitcoin quando chegou a pandemia caiu premísero de 20 mil reais, pois é eu até cheguei a comprar uns, tem aqui o Coinbase no meu celular, fico sempre de olho chegou lá 3.800 dólares, falei pô, vou comprar, eu cheguei a comprar uns, só que subiu um pouquinho e eu me empolguei achando que iria cair e vendi todos os meus bitcoins, contava em torno de 70 mil reais ganhei dinheiro pra caraca, mas eu dei mole, ele continuou a subir agora o bichinho chegou a 150 mil reais no momento que eu estou gravando esse vídeo isso não vai parar mais de subir, não é possível, por que 2021 promete ser o ano do Bitcoin? você vai pirar o cabeção, vamos lá Galera, falar inglês é fundamental para o mundo dos negócios, certo? então me diz uma coisa, se você pudesse voltar no tempo, você teria aprendido inglês antes? provavelmente sim, né? bom, não dá pra voltar no passado, mas é possível construir um novo futuro a partir de agora, galera eu quero te convidar pra série Como Aprender Inglês do professor Júnior Silveira vão ser aulas totalmente grátis, 100% online, que vão te ensinar a montar um plano de estudos para aprender inglês de forma eficiente a inscrição é gratuita e você vai ser avisado por e-mail quando cada aula e exercícios forem ao ar essa série acontece entre os dias 4 e 8 de janeiro e é uma forma divertida e inovadora de aprender inglês baseada no filme De Volta Pro Futuro, hein? se liga que vai ter até um DeLorean então não perde tempo e clica no link da descrição aqui embaixo, hein? agora você vai aprender inglês de verdade, vai por mim? e aí galera Trunks, Peter aqui galera, de uns anos pra cá a gente tem visto o mercado das criptomoedas surgir e ganhar força no universo financeiro mas assim, avassaladoramente opa, acertei a palavra a gente tá careca de saber que entre essas moedas virtuais a mais importante e conhecida delas é o Bitcoin sim, porque tem várias, né? você pode achar que é só o Bitcoin, mas existem várias criptomoedas e agora o Bitcoin tá bombando e por que eu tô dizendo isso? por que ele tá bombando? olha, se você não acompanha as notícias, tá desligado, se você não acompanha muitas coisas, as novidades de economia você não deve ter visto que essa criptomoeda sofreu uma valorização absurda como, tipo, nunca antes há muito tempo que a gente não vê uma subida, um gráfico tão absurdo assim, espero que o editor esteja me ajudando aí e justamente por conta disso, muitos especialistas em economia acreditam que 2021 pode se tornar o ano do Bitcoin e fazer com que muita gente deixe o olhar atravessado pra ele porque muita gente olha ainda pro Bitcoin meio assim, né? Bitcoin, isso não funciona, o que é isso? isso é coisa louca, não funciona, isso é de fantasma, né? você tá meio perdido? pode ficar sossegado que eu vou explicar tudo pra você agora nesse vídeo logo depois do seu joinha e da sua inscrição, então se inscreve nesse canal aqui eu tô trazendo pra vocês todo um compilado da minha vida na internet, 22 anos trabalhando com internet quando eu ganhei meu primeiro cheque, então fica comigo que eu tenho certeza que eu tenho muito a somar na tua vida o que você pode fazer de certeiro pra ganhar dinheiro também posso contar com a tua inscrição? valeu, agora sim a valorização do Bitcoin em 2020 pois é pessoal, 2020 pode ter sido um ano dos mais complicados pra muita gente por conta da pandemia e foi, né? com certeza, mas não é o caso do Bitcoin pro Bitcoin 2021, porra, foi maravilhoso, foi incrível qual o motivo, Peter? alguns dias atrás essa famosa criptomédia, ela voltou a ultrapassar a marca dos 27 mil dólares nesse momento que eu tô gravando o vídeo tá 27 mil dólares vou até conferir aqui, bota o speed aí, editor 27.093 dólares, sim, passou ou seja, o equivalente a 150 mil reais se a gente considerar a cotação atual do dólar comercial é dinheiro pra caramba, pra um Bitcoin, não é? porra, e eu sei do caso lá em 2013, eu acho que o cara pagou uma pizza com 10 mil bitcoins imagina isso, quando as primeiras pessoas começaram a aceitar Bitcoin, mas vamos lá se a gente comparar com o início do ano, o Bitcoin teve uma valorização em torno de 170% é algo absurdo, absurdo, você bota um milhão de reais lá no início do ano, no ano seguinte no final do ano você vai estar com 2 milhões e 700 mil reais, é absurdo e assim, muita gente olha torto pro Bitcoin porque uma coisa surgiu recentemente, em 2013, uma moeda virtual, uma moeda que você não toca você não segura, ela é virtual, e ela surgiu em 2003, mais ou menos, pelo menos no histórico aqui em 2013, não lembro agora se é isso, se é cravado, mas eu sei que é recente né comparado com tudo que a gente tem no mercado financeiro em 2017 ela bateu quase 20 mil dólares mas ela caiu pra 3 mil dólares, então lógico, muita gente acha que é efeito de bolha ela sobe e vai cair e tal, e não dá pra confiar nisso e blá 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 só que de qualquer forma, cara, isso é real, tudo que tá acontecendo é real né, eu sou prova disso né, eu uso o Bitcoin, eu compro e vendo Bitcoin e levo o dinheiro pro meu banco pô, eu ganhei muito dinheiro com o Bitcoin já, nesse momento sabe quantos bitcoins eu tenho? zero porque eu vendi tudo, mas depois desse vídeo eu vou comprar mesmo, vou apostar mesmo na subida então assim, essa valorização que tá acontecendo com o Bitcoin, só mostra que o Bitcoin anda em alta e tem cada vez mais gente disposta a investir nele se ele tá em alta, se ele tá subindo, é porque tem mais gente comprando é lei da oferta, procura, tem mais gente comprando e vai subindo e tá uma ascensão absurda pra você ter ideia disso é o seguinte, o Bitcoin já passou a ser negociado em bolsas de valores junto de outras moedas reais como dólar, euro e libra já entrou? já nas bolsas de valores e não só isso, não para por aí, você acha que ele tá só entrando na bolsa? não, por exemplo, o Paypal que eu uso bastante, muita gente usa, não sei se você usa mas no mundo é muito usado, no Brasil que não é tanto ainda, porque a gente tem outros gateways o Paypal já tá dizendo, já tá disposto a aceitar Bitcoin como método de pagamento pra comprar e vender produtos e serviços isso faz com que o Bitcoin não pare de crescer e por que o Bitcoin valorizou? tá bom, Peter, interessante, mas por que o Bitcoin valorizou? teve tudo isso de valorização? jovem mancebo, mancebo, eu vou citar agora dois motivos que ajudaram nessa valorização, beleza? o primeiro é que nesse ano de 2020, tá? ocorreu o chamado Halving, você já ouviu falar nisso? que raiz é isso, Peter? o Halving se trata de um evento que reduz pela metade a quantidade dos Bitcoins disponíveis no mercado olha lá, corta, zipa fora essa foi apenas a terceira vez que isso aconteceu na história do Bitcoin pra você ter noção, os caras fazem isso e dão um salto gigantesco o que acontece quando algo fica escasso no mercado quando tem pouca? tem pouca coisa, o que acontece? pois é jovem mancebo, mancebo, é isso mesmo que você pensou ele acaba valorizando, ele acaba tendo mais valor, tem menos, tem mais valor, é assim com tudo qualquer coisa, você vai achando pepita de ouro, vai ficando cada vez menos, mais difícil pra você achar pepita de ouro vão ficando mais valorizadas, então assim, quem tinha algumas reservas de Bitcoin saiu no lucro depois desse movimento que reduziu pela metade e um segundo motivo, claro, foi a pandemia, né? que foi causada pelo coronel, a gente sabe disso ela acabou o que? encorajando muitos investidores a dar uma chance pra criptomoeda porque outros investimentos, a bolsa, por exemplo, várias ações, caíram a Bitcoin também teve uma queda rápida, como eu falei, chegou a 3.800 dólares eu acompanho direto isso galera, chegou e eu fiquei desesperado, porque eu tinha criptomoeda pra caramba né? porra, tava lá com a minha criptomoeda, chegou pra caramba, eu não vendi, comprei mais ela subiu de novo e aí eu fui e vendi quando chegou a 12 mil dólares, enfim então assim, chegou a pandemia, muita gente começou a olhar pra isso como uma oportunidade verdadeira e real é igual a internet, a internet quando chegou ninguém queria comprar pela internet pode ter certeza que ninguém, o seu pai, o seu tio, o seu avô, então, nem se falar desse nem chegou a comprar nada mas muita gente, eu lembro direitinho, não queria comprar na internet ah, o que é isso, não funciona, não vai chegar, não funciona e tal igual os criptomoedos, elas surgem lá embaixo e vão sumindo, mas as pessoas vão começando a dar chance então elas começaram a ver depois do coronga, começaram a mirar os olhos porque a gente tá falando de uma moeda que existe só no mundo virtual, como eu falei você não toca, você não segura, então essas pessoas, né, old school, elas olham nas entrelinhas pra essa moeda cadê, eu quero segurar, provavelmente você pegar alguém das antigas e fala não, eu não confio em algo que você não consiga segurar então ela ganhou força nesses tempos de isolamento social por conta do corona, concorda? por que 2021 pode ser o ano do Bitcoin? e se 2020 foi um ano muito positivo pro Bitcoin, e foi os especialistas acreditam que 2021 pode ser ainda melhor por uma série de razões uma primeira razão que eu posso citar pra você é que esse halving que foi promovido em 2020 também fez muita gente olhar pro Bitcoin de outra forma, incluindo bancos e fundos de investimento a gente tá falando não do consumidor final, a gente tá falando do cara casca grossa banco, fundo de investimento, não é o cara que vai lá e compra, né, um satoshizinho, uma pouquinha, fraçãozinha do Bitcoin é quem vai lá e compra muitos Bitcoins eu e você, nós somos meros mortais dos Bitcoins mas agora a gente tá falando de caras grandes, de peso você quer um exemplo aqui no Brasil? o banco que passou a usar o chamado blockchain, você conhece blockchain? que é a tecnologia onde os Bitcoins são negociados todas as transações de Bitcoins usam essa tecnologia chamada blockchain e esse halving, esse movimento da criptomeda também deve fazer com que o Bitcoin continue esse processo de valorização e possa avaliar ainda mais, lógico, você tá reduzindo pela metade, o número de Bitcoins só tende a crescer então eu acho que ainda vai crescer bem mais pra sustentar essa ideia, né, nos dois primeiros halvings o Bitcoin chegou a valorizar em torno de 8 mil por cento no primeiro e quase 3 mil por cento no segundo é surreal, assim, é tipo, você não vai conseguir encontrar valorização nenhuma em nenhum outro fundo de investimento que você consiga imaginar galera, vamos lá, se o Bitcoin conseguir valorizar só mil por cento no próximo ano por causa desse movimento halving que aconteceu agora considerando esses 27 mil dólares agora ele pode chegar a valer, sei lá, mais de 200 mil dólares 1 milhão de reais com a atual cotação da moeda né, então você imagina é grana demais, galera, se a gente for considerar a cotação do dólar comercial 200 mil dólares, você lembra daquele coroa lá, aquele empalhar o pica-pau? 100 mil dólares, iates, mulheres, lembra disso, não lembra? Pois é e além disso, a gente sabe que investir em bolsa de valores também exige alguns riscos, concorda? sim, o Bitcoin mostrou ser um pouco instável o que fez muita gente fazer vista grossa pra ele mas você nunca vai saber se ao menos você não dá uma chance além disso, eu acabei de te falar que o cenário anda bastante favorável ao Bitcoin em 2021 então se você está disposto a fazer um investimento nele, a chance é agora a tua chance é agora, ele pode subir, tá? não estou dizendo pra você comprar estuda muito antes de fazer qualquer compra e logicamente não vai sair colocando todo o teu dinheiro numa parada que você ainda não conhece muito, não é? agora eu conto com aquela tua inscrição que você ficou me devendo no início chegou até aqui, a gente bateu um papo bacana pena que eu não posso mostrar minha carteira de Bitcoin que agora está zerada pra você mas vou comprar, vou comprar de novo, vou comprar, vou ficar com a metade do que eu tinha antes porque, não, vendi com 12 mil, agora está com 27 mil, vou ficar com menos da metade ih, rapaz, eu vou ter que pensar muito, enfim se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos estou dando várias dicas de como você pode investir, empreender na internet, ganhar dinheiro com redes sociais vendendo na internet, como eu faço há 22 anos, então não deixa de se inscrever e tem muita dica bacana do nosso grupo do Telegram, está aqui embaixo na descrição conto com você lá também obrigado galera, não vou descansar até você ficar rico, valeu